Número 7. O significado deste número bíblico. Qual será o significado do número 7? O que será que esse número significa na Bíblia? Hoje você vai descobrir. Antes, deixe o like e faça a inscrição no canal para acompanhar nossos conteúdos. O número 7 representa a totalidade, a perfeição, a consciência, o sagrado e a espiritualidade. O 7 simboliza também conclusão cíclica e renovação. Tem uma grande importância simbólica para o mundo cristão e para muitas outras mitologias. Segundo a Bíblia, Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo, fazendo dele um dia santo. E o número 7 passa a simbolizar perfeição e conclusão. É justo por causa desse fato que os judeus guardam o sábado ou shabat, que é o sétimo dia, considerado o dia de descanso, o dia para entrar em harmonia com Deus. Um dos principais símbolos do judaísmo, o menorá, é um candelabro de sete braços, o qual representa os sete dias da semana, além de simbolizar a luz que nunca se apaga e a existência de Deus. Porém, o número 7 também apresenta um simbolismo negativo no cristianismo. Ele é mencionado 77 vezes no Velho Testamento e é muitas vezes associado ao diabo. São sete os pecados capitais e sete são as áreas de purgação do purgatório. São também sete os selos proféticos do apocalipse, que desencadearam várias situações no fim do mundo, inclusive os cavaleiros do apocalipse. Também são sete as igrejas do apocalipse, sete trombetas e sete anjos que as tocam. Existem sete chakras ou centros de energia no nosso corpo, os quais conectam mente, corpo e espírito. Para o islamismo, existem sete céus e sete terras, frequentemente citados no Alcorão. O número 7 também é considerado um regulador de vibrações, como se pode notar nas sete cores do arco-íris e nas sete notas da gama diatônica. Nas histórias e mitos da Mesopotâmia, o número 7 simboliza mistério e apresenta caráter religioso. Para os sumérios, o sete era especial, místico e sagrado. Um dos fatores para isso é porque o número é primo, ou seja, se divide por um e por ele mesmo. Ele tem o simbolismo de ciclo completo e de perfeição dinâmica. Cada fase da Lua, que são um total de quatro, apresentam sete dias de ciclo. Estão fazendo a multiplicação 4 vezes 7. São 28 dias para o ciclo lunar se completar, remetendo também à mudança e à renovação positiva.